Você sabe o que é isso daqui? Isso daqui é um cartão de crédito, cara É o meu cartão de crédito E hoje eu vou fazer uma loucura, mano Eu vou fazer uma loucura e eu tô vendo que meu pai vai me matar Minha mãe vai querer me, mano, esgoelar Minha irmã, então, nem sei se eu vou estar vivo depois disso, mano, sério Porque eu vou fazer literalmente uma loucura, cara Sim, eu vou fazer literalmente uma loucura Eu estou aqui em um site de abrir caixas do CSGO Que é o Drakemon Só que diferente dos meus outros vídeos do Drakemon Hoje eles não me deram nada, cara Eu estou zerado Eu estou sem nenhum dólar aqui Então eu mesmo vou colocar aqui um dinheirinho Um dinheirão, pra falar a verdade E vou tentar lucrar, cara Se eu vou tentar lucrar, como é que eu faço pra depositar dinheiro aqui no Drakemon? Eu vou ver aqui em adicionar créditos, pessoal E vou colocar a quantia que eu quero Que o que, mano? Vocês não vão acreditar 2 mil dólares, galera 2 mil dólares Dá em torno aí de 6 mil reais, mais ou menos Muitas pessoas vão falar Ai, cachorro, você é idiota, retardado De colocar 6 mil reais em um negócio de jogo Skinzinha de jogo Não, galera, eu não sou tão retardado assim Eu sou só um pouquinho retardado Mas não é esse ponto Se você não sabe As skins do CSGO Podem ser trocadas por dinheiro na vida real Então, por exemplo Se eu tiver uma skin de 100 dólares Eu posso vendê-la E pegar esses 100 dólares na vida real É uma opção minha Então se eu tiver muita Mas muita sorte hoje Eu posso estar profitando aqui Sei lá Posso estar ganhando, sei, 3 mil dólares em skins E aí eu pego esses 3 mil dólares em skins Vendo tudo Recupero todo meu dinheiro E ainda ganho mil dólares por cima, velho Você entendeu qual a minha tática? Qual o meu plano? Mano, eu espero que dê certo, mano Eu espero que dê certo Então eu vou pagar aqui os 2 mil dólares No cartão de crédito Eu tô vendo que eu tô ferrado depois disso Mas vamos tentar fazer um profitão, mano Vamos tentar fazer um profitão Já estou aqui com os 2 mil dólares, cara Ai, meu Deus, mano Eu tô tremendo, cara Eu tô tremendo Eu tô com medo, sério Eu tô com medo Lembrando que esse site aqui, mano Vocês podem abrir uma caixa de graça É só logar aí com a sua Steam aqui no site Usando o link da descrição Aí você joga aqui com a sua Steam Clica aqui em Get Free Coins E coloca o meu código promocional Que é o código CACHORRO1337 E aí você vai estar ganhando 45 centavos De graça aqui no site O que você já vai deixar você abrir Essa caixa Fênix, mano Essa caixa Fênix aqui Que tem umas arminhas daora Se você tiver muita sorte Você pode ganhar até uma headline Se você ganhar headline Você vem e deposita uma skin de 1 dólar E retira a headline Que é mais ou menos 7 dólares Ou seja, mano Entra aqui na descrição Use o código promocional cachorro1337 E vai que você tem a sorte De ganhar uma headline Você não vai estar perdendo nada Só de tentar Então pelo menos tenta, velho Pelo menos tenta Agora é minha vez de gastar aqui Os meus 2 mil dólares E cara, eu tô com muito medo, mano Eu tô com muito medo Mas eu não vou enrolar, cara Eu não vou enrolar Eu vou gastar todo o meu dinheiro Abrindo essa caixa Que é a caixa Elite É uma caixa que custa nada mais Nada menos que 250 dólares, cara 250 dólares Ou seja, fazendo uma conta rapidinho Se eu abrir aqui Todo o meu dinheiro nessa caixa Eu posso estar abrindo ela 8 vezes Então vamos abrir 8 vezes essa caixa E pra aprofitar Eu vou ter que ganhar ou a Dragon Lore Ou a Medusa Ou a Raul Ou a Butterfly Marble Fade Ou a M9 Baganeta Gama Doppler E só Qualquer outra coisa aqui Vai ser prejuízo total A não ser que a Fire Serpent Seja Minimoware Mas se for fio de teste Já era Vamos lá, mano Vamos começar aqui Essa enrolação aqui Abrindo a primeira caixa Elite Por favor, mano Por favor Por favor Foi dessa vez, cara Não tá legal, mano Ah, perdemos já Perdemos Perdemos aqui 75 dólares Já, velho Ai, meu Deus do céu Por favor Por favor Vamos cruzar aqui os dedos Porque isso aqui é dinheiro, cara É meu dinheiro Vamos lá, galera Eu vou abrir mais uma vez, velho Por favor Que eu tenha mais sorte agora, cara Que eu tenha mais sorte agora, cara Que eu tenha, mano Meu Deus Isso aqui vale o quê? Meu Deus Tá complicado, mano Tá complicado Vai, agora eu vou abrir Duas vezes, mano Duas vezes Pelo amor de Deus Abre logo esse negócio, cara Uma Dragon Lore Mano, uma Dragon Lore Fio de teste Já tava bom Ficou do lado Mano, a gente só tá Perdendo, cara A gente só tá perdendo Deixa eu dar uma F5 aqui Pra ter sorte Porque eu já tô quase chorando, né, mano Mas vamos lá Vamos abrir mais uma, cara Por favor Vamos abrir mais uma Porque Minimalware, por favor Minimalware 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 Boa, cara Caramba Primeiro Profit, mano Eu tô sentindo aqui O F5 tá funcionando Eu tô sentindo que o F5 tá funcionando Já temos aqui O primeiro Profitzinho Olha o que eu já tenho aqui, cara Será que eu vendo essas armas aqui, mano? Se eu vender elas Eu posso abrir mais duas vezes Então eu vou vender Essas bagaças aqui Vou ficar só com aquela Fire Serpent Me desejem sorte, pessoal Me desejem sorte, pessoal Por favor, mano Tem que vir a Dragon Lore, cara Tem que vir a Dragon... Mano, eu não quero Flip Lore, cara Manda essa Flip Lore Mano, eu vou fechar o olho aqui Pra dar sorte, velho Vamos fechar o olho Vamos fechar o olho Por favor, eu não quero ver Eu não quero ver Eu não quero ver Eu não quero ver O que que veio? O que que veio? Mano, tá de troca a minha cara, velho Tá de troca a minha cara Só vai dar pra abrir essa caixa Mais três vezes, mano Então, vamos fazer a Mandimba da F5 Porque quando eu dei F5 Deu sorte Vamos ver se eu realmente Vou ter essa sorte novamente Porque a Policiano Só aproveitei uma vez, né, mano? Mas fazer o que, né? Vamos tentar Opa! Butterfly, Marble Fade? Butterfly, Marble... Meu Deus do céu! Oh my fucking God, cara! Eu não tô acreditando, cara Eu tô... Não tô acreditando, mano Meu Deus Caraca, mano A tática do F5 funciona, cara F5 mais uma vez na página Mais uma Marble Fadezinha Mais uma Marble Fadezinha, cara Por favor, mano Eu não tô acreditando, cara Eu não tô acreditando Isso daqui é uma merda Isso daqui é uma merda Sai daqui, meu Sai daqui Eu vou... Mano, eu vou vender Essa negócio aqui Que eu vou abrir Essa caixa mais duas vezes, cara Vamos dar aqui o F5zinho padrão E vamos lá, mano Por favor, cara Mais uma Butterfly, Marble Fadezinha Cara, essa gama Doppler não Mano, essa... Essa não 125, cara Tá merda É a última chance, cara É a última chance Pra ter o Profit Mano do céu Vamos tentar Vamos tentar, cara Vamos tentar, mano Vamos tentar, velho Por favor Venha Oh my God Mano do céu, cara Mais uma Mano, não tô acreditando, cara Olha aí Isso, galera Mano do céu Cara Essas daqui, velho Ó, tudo aqui Tá valendo 2.004 dólares Ou seja Eu já aprofitei Eu já aprofitei Foi 4 dólares só? Foi Mas eu pelo menos Não saí no prejuízo Lembrando, galera Que o site não aceita só dinheiro, né Não aceita só cartão Por favor, essas coisas Ele também aceita uma skin Então se você tiver uma skin aí Que quiser depositar aqui no site Você pode estar tentando, mano É um possível investimento Vocês viram ali uma hora Que eu fiquei com 2.004 dólares, né Ou seja, foi um profitezinho curto De 4 dólares Mas foi um profite Enfim, pessoal Mano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi loucura, cara Mas graças a Deus Tudo deu certo Se inscreva no canal Para ter mais vídeos assim Para quem não sabe Eu posto CSGO Vídeos de CSGO Um dia sim, um dia não, né Eu fico revezando entre CS e Minecraft CS e Minecraft Se você odeia Minecraft E gosta só de CSGO Fique tranquilo, cara É só passar aqui no canal Dia sim, dia não Dia sim, dia não Que você sempre vai ter vídeos De CS aí no canal Para acompanhar, demorou? Lembrando que acessando aí O primeiro link na descrição Você ganha 45 centavos De graça aqui no site Usando o código promocional Cachorro1337 Então não perca essa oportunidade Vale a pena E é isso aí, galera Um abraço do cachorro Para cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança